A bancada do pessoal ontem conseguiu aqui no plenário as assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar a relação dos empresários de ônibus, dos transportes públicos com o governo nesta crise. Enfim, é um tema que se auto-explica. A Federação Lava Jato, enfim, acaba de levar à prisão diversos empresários desse setor. Sabemos o quanto benefícios, inclusive, foram destinados a essas empresas, que é o tema que a gente está aqui tratando. Nós conseguimos, são 24 assinaturas necessárias, nós conseguimos 27. Já demos entrada. Não foi publicado no Diário Oficial de hoje, pelo regimento, tem até 5 dias. Mas a gente está aqui reafirmando a necessidade de que isso seja garantido, seja cumprido, que não pode haver, conforme o tema, uma escolha de onde se cumpre e onde não se cumpre o regimento. Então, que se publique no prazo que o regimento garanta e, como tem as assinaturas, que se faça valer aquilo que se diz, que possa fazer funcionar imediatamente. As próximas 48 horas, a mesa vai checar as assinaturas e, confirmando, publicará, independente dos 5 dias. Lembrando que as assinaturas não podem ser retiradas depois da publicação. É sempre uma boa lembrança. Ok.